Também de um ano de Barcelona, com 16,48%. E assim, na 2010. 16. 16. Cobras e animais carnívoros, herbívoros ou mamívoros. Cobras e frigo, né? Hermívoros. Herbívoros? Sim. Estrela, é uma boa coisa. Eu não posso deixar nada de escapar, mas na vossa braça grande, 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 grande. 5, 2, não vai para o número? Não, 4. Eu mandei na mantanha para minha primo na Calchungo, minha primo Ture. Dorei um abraço grande. Data de morte de Amet-Seku Ture. 4, data de morte de Amet-Seku Ture. E cadê, né? Bomissi, Posse. Sim. Panna, Posse e Posse, né? Sim. Panna, Luan, Diga, na Gabinia, Piri, Benil de Boranello, e Calavale, e todos eles que estão juntos, quinte e eles que estão de veterinário, porque nós somos de um bom terça-feira e também para... Não é para o número? Sim. 3, 1. Sim. Numero 6. Calé que está comemorando o dia mundial de mosquito. Não sou panor de maio, dia de trabalho. O que nem que o mosquito está fazendo a mim, não é porco de gente. Na conta tem 5, 1. 2. Está errado. Selina, eu vou canela que seja a costuma de mosquito, bro, tu lembra? Mayra Ramalho, Sinta Drift. E que foi também grande concorrente no programa, pronto, pronto. Mayra Ramalho. E eles estão andando junto com o quê? E que também cai para o 5. Está lá, está junto com o Arclés. Estão andando também no barulho 3. Paparolas também estão até cheio junto com o Mariano. Um abraço, garante. Então, o que vai ser o que é que foi o que é que é que é que é que é o horário? Acontece que foi um momento que ele levou o horário. 1. 6. 8. 10. 22. 15. 21. 22. 17. 25. E quando você sente como de facto Eu não sei se dizer Quando eu estou trabalhando Eu não vou ter os anos Nenhum trabalho Naquela altura Eu comecei a fazer muitas coisas Que eu próprio estava fazendo a minha Eu comecei a aprender Fazer desenhos muito difíceis Apesar de que naquela altura Eu comecei a fazer a escola Porque não é que eu comecei a escola E não tem em conta O que eu comecei a fazer o trabalho Falou Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.